Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 340 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado nas web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Não cansamos de dizer o quanto que é legal você participar com a gente, deixar sua sugestão crítica, elogio, pergunta, comentário e enfim, interagir com a gente. Então vocês já sabem, nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada, youtube.com.br bandeirada, ouça o nosso programa pelo seu agregador de podcast favorito, assinando o nosso feed is.gd.br rssbandeirada. Para você que gosta de ouvir podcasts nas suas plataformas digitais, você pode pesquisar Programa Bandeirada no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Google Podcasts. Para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, muito obrigado sempre pela audiência, hashtag Programa Bandeirada para deixar seu comentário. Podem ouvir o nosso programa através do site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. É isso aí, pessoal. Vocês veem que a minha voz está voltando ao normal e como a vida é uma constante adaptação às condições, eu adapto um jeito de falar que eu não perca tanto fôlego, pelo menos até tudo voltar 100%. Só que hoje eu não vou começar com o destaque do Eric e do Carlos, não. Bom, eu vou começar, infelizmente, com esta trilha aqui, porque, infelizmente, a gente já começa o programa de hoje falando de mais uma morte no Superbike Brasil e eu prometo que vou me controlar. Tinha um monte de coisa que eu estava com vontade de falar, mas a gente... Prometo que eu vou me controlar, mas não garanto. Não, eu tenho que me garantir. A vontade que eu tenho é de falar tudo que eu tenho em mente, mas o bom senso nos controla, Eric. Mais uma morte, infelizmente, no Superbike. Matheus Barbosa escapou na junção, deu de cara num poste de metal que jamais deveria estar sem proteção. Ali tinha que ter uma barreira de pneu, feno, algodão, corda, qualquer coisa que segurasse o piloto, jamais poderia escapar daquele jeito e ir de encontro a uma torre de metal e dar... Bom... Grande verdade, Rodrigo. Ele foi do 170 ao zero. Grande verdade, Rodrigo. Acho que, assim, a gente já está falando isso... Ah, primeiro lugar, Eric. Boa noite, desculpe. Boa noite. Não, de boa, de boa, de boa. O que acontece? A gente já cansou de falar... Já que esse é um negócio que você falou agora, a gente não cansa de falar do negócio, a gente não cansa de falar. Interlagos não serve pra moto. Ainda mais, ainda mais, moto de um litro. Não serve. Não serve. Você botar os caras pra... Você botar os caras pra correr com uma moto bombada daquela, numa pista que não tem condição, não tem condição de receber uma prova de mil cilindradas? Não pode, não pode. Tentaram, tipo assim, tentaram, voltaram, tentaram, voltaram, tentaram, voltaram. Tá vendo que não dá? Não dá. Não dá. Passou da hora. Passou da hora, pessoal, olha só, gente. Interlagos, a partir desse momento, não recebe mais prova de mil cilindradas de moto. Aliás, prova de moto nenhuma, pra garantir. Quer correr de moto? Vai correr em Goiânia. É perigosíssimo correr de moto lá. Carlos Martins, boa noite pra você. A gente tava conversando fora do ar, né, Carlos? Você acrescentou um pouco do dado do nível, vamos dizer assim, de fatalidade, devido a ele tentar controlar a moto até o fim. Mas você há de concordar comigo que não pode um posse de metal daquele ficar à mercê da sorte dos pilotos, né? Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Bom, concordo, baseado nisso, deveria ter essa segurança mínima naquela parte. Porém, se você der uma analisada fria na situação, o piloto tentou controlar até o final, só que quando você tá na grama, você começa a frear, você ganha velocidade ao invés de perder. E o espaço entre onde tem asfalto e aquela grade é um curto espaço. Só uma pastilha, por exemplo, Mega Master Blaster, que você pagaria aí três a quatro a cinco mil reais o jogo, o dianteiro traseiro, o Brembo da vida, salvaria ali. Cara, e a gente sabe que as equipes não, aquela brilha não ia suportar e foi uma fatalidade enorme culpa da direção de prova que deveria ter imposto alguma coisa de segurança, não somente ali, mas em todo o circuito. A direção do Superbike falou, ah, em 60 segundos, amiguinho, uma panca daquela, nem cinco, nem se os caras tivessem do lado daria pra salvar, colocar assim. E aí, a gente, outra coisa que a gente fala também, que a gente falou lá atrás é, poxa, não é, vamos colocar piloto graduado pra poder correr. Pois é, esse cara foi bicampeão da Supersport 300, 1718, e campeão da 600 em 2019. Então, assim, o cara vinha em franca ascensão a olhos vistos, muitos colocavam ele como o futuro do motociclismo no país, e quis, assim, o poder, algum poder superior, não importa o que você crer, levar ele pro outro plano. Cara, o pior é que, se eu for apontar culpados, não escapa ninguém. A gente pode ficar, a gente pode ficar o programa inteiro colocando culpados. Principalmente os pilotos de ponta, né, todos, sem exceção, que deveriam ter olhado aquilo no briefing e já ter sugerido. Mas a maioria se cala com medo de represália. Esse é o problema. Aí se calam os pilotos, se calam as equipes, se calam os dirigentes, se cala a organização do campeonato, se cala o presidente do Superbike Brasil, se cala, quer dizer, se cala a imprensa, não. A imprensa bate direto como tem que bater mesmo, porque a imprensa é pra bater. Se fosse pra alisar, seria a assessoria de imprensa. E aí toma a represália da categoria, que tenta impor a censura. Eu espero que a morte do Matheus não passe em vão, como passou a do Palo Deli, como passou de tantos outros pilotos que já faleceram em Interlagos e que ficaram por isso mesmo. Tá na hora do Ministério Público agir, mas agir de verdade. Não é agir com nota de repúdio e hashtag. Bota a hashtag no traseiro. É pra agir de verdade. Não deixar ter corrida de moto. Mais uma vida foi perdida, mais um talento foi ceifado por conta de negligência. Não pode ficar assim. Esse é o recado bandeirada. Creio que Eric e Carlos também pensem dessa forma. Como a gente cansou de apenas lamentar, o discurso tem que ser um pouco mais duro. Infelizmente, a gente começa o programa falando de mais uma morte que poderia ser... Assim, ter sido feito tudo pra ser evitada. Né, dupla? Sim. E o pior é que a quarta morte em Interlagos nos últimos dois anos. Dois anos. Dois anos, quatro mortes. É inadmissível, Eric. Não, eu acho que... É o que eu falei. Já passou. Eu acho que não tem... Interlagos não tem mais condição. Não tem condição de receber corrida de moto de mil cilindradas. Só pra ter uma ideia, quando teve a MotoGP lá em São Paulo, foi uma vez só. E o negro falou, não... E foi no sentido inverso, né? Não, não. Foi no sentido original, só que eles colocaram aqui... Foi a estreia da chinquene no café. Foi a primeira vez que aquela chinquene no café foi usada. E, é, pois é. Botaram aquela chinquene no café e falaram assim, amigo, não vai rolar não. Não vai rolar. Não vou botar esse... Não vou... É, é, é... Botar esse... Enrisco essa situação. Os caras aqui... Não vou... Mas nem a fala, amiguinho. Não, até porque se fizesse ao contrário, você tem o Laranjinha, que é tão perigoso quanto. Então, não tem solução. Interlagos foi feito pra carro. É a realidade. Exatamente. Carro, caminhão... É, eu ia falar aí que é quatro rodas. Não. É complicado. Esperamos que tenha uma solução pra isso. Vamos pra... Antes de fazer a corrida interlagos. Sim. Não, eu digo assim, tomara que cheguem realmente nesse ponto, bata o martelo e a justiça determine. Porque tá dó. Vamos pro outro assunto? A raiva vai dar lugar um pouco de tristeza agora? Uhum. Vamos lá, então. Por enquanto, a gente solta a trilha do rali. Então, a gente tem que falar do rali dos sertões, que completou... Oi? Acabou, né? Acabou. Você completou sua edição 2020 com muita ação social. A gente tem que sempre bater palma pra isso. Em tempos onde as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. O rali dos sertões segue com seu projeto social. Uma porrada de cestas básicas doadas. Parceria com o Sebrae pros pequenos empreendedores, pros micro e pequenos empreendedores ali das cidades... Das cidades mais remotas, que tentam fazer alguma coisa pela cidade e estão cursos pra ajudá-los. Achei sensacional, brilhante. Fora um monte de doação de brinquedo, de roupa, de... Enfim. Não foi só cesta básica. Aliás, foram os micro... Micro... Microempreendedores da região, né? Muitos donos de mercearias, de mercadinhos, que ajudaram na doação dessas cestas. Eles ganharam também muito com isso. E tivemos os vencedores, claro, né? O... Na regularidade, a vitória foi da Sandra Dias e do Igor Kirenbach, que totalizaram 126 pontos. Isso na Suprema, né? Na categoria Master das regularidades. Tivemos várias outras. Entre no resultados.sertões.com que vocês acham todos os resultados da lista de 2020. O problema é que ainda tá mesclado, né? O quad com a moto, né? É, aí tem um atalho. Você pode entrar na... No site dos sertões e ir em resultados. Lá, etapa 7. Aí abre uma janela que tá separado. Você consegue meio que separar um pouco. Um pouco. Nas motos, a vitória foi do Ricardo Martins. Completou em 17 horas, 52 e 25. Tava apertado a distância. Ele mandou muito bem na chegada em Barreirinhas. Quase 12 minutos de bônus? Quase 12 minutos de bônus, né? Quadro e ciclos, vitória do Marcelo Medeiros. Mais uma dele. Tetra campeão. Nas UTVs caiu o domínio dos antigos campeões, que agora me fugiu quem é. Mas os vencedores... O P18 no geral, Medeiros. Oi? Medeiros P18 no geral. É, porque a classificação tava incluindo motos e quadriciclos. Então ele acabou em P18. Nas UTVs, Denísio Casarini e Ivo Renato Meia foram os vencedores. Primeiro título pra eles. E nos carros, Marcos Baumgart e Kleber Sintjea. Também primeiro título pra eles. Só o Medeiros mesmo repetiu a dose. Mas todas as outras quatro categorias premiáveis. Eric e Carlos coroando novos campeões. Isso é sempre muito positivo. E lógico, toda ação social. E lógico, barra dois. Você terminar o rali nos lençóis maranhenses, né? É outro patamar, amiguinhos. Chegar num cenário tão belo daquele. Você começar num cenário belo, que é aquela coisa do interior do Brasil. Que é a fazenda que cediu o Velocitar. E você percorrer toda a parte dos sertões e terminar nos lençóis maranhenses. Cara, é lindo por demais. E aí, Eric? Cara, é o que eu falo, né? A gente tem esse complexo de vira-lata. A gente tem que valorizar o produto nacional. Cara, é o melhor rali... Talvez o maior rali da... De... Como é que fala? Off-road, sei lá. Igualidade. Não. Não, eu digo assim. É tipo... Esse rali fora de estrada, saca? Eu acho que é off-road. É off-road. É como se chama off-road. É o maior rali off-road das Américas, sem dúvida nenhuma. Cara, disparado, acho que deve ser o segundo maior do mundo. É, acho que só perde pro Dakar. Só perde pro Dakar, porque o Dakar é o Dakar. Não tem jeito. Dakar é o Dakar. Mas, cara, é o que eu falo. É um... O Rali dos Sertões, velho, é uma corrida que eu acho sensacional, velho. Sensacional. Tipo, é... Tipo, você... Tipo assim, são lugares que propiciam isso. Sabe? Essa coisa do... Tipo assim, como você forçar o carro até o limite. E passar dele. Mas, Marichello, que eu diga, né? Só que eu não tô vendo o nome dele aqui na... Não, ele correu pouco. Ele não correu a última etapa, claro, porque... Ele foi pra... Ele teve em torta. Mas o pouco que ele correu, teve etapa que ele teve... Ele terminou em top 10, amiguinho. Então, assim. Já, já... Ele mudou bem, hein? Não duvida se ele encher o saco no ano que vem pra Stock não marcar provas durante a disputa do Rali pra ele participar inteiro. Ah, vai ser legal, hein? É o que eu falo. O cara toma gosto pela coisa, né? Ah, você pode ter certeza. Gente, infelizmente, nem tudo foi festa no... No Rali dos Sertões, a gente vai ter um desfalque eterno por muito tempo. E por isso a gente vai antecipar Personagens da História. Os grandes nomes do esporte ao dor. Agora, no quadro. Personagens da História. Personagens da História. Justamente nessa disputa da sétima etapa do Rali, tivemos um acidente e na manhã dessa segunda-feira a confirmação do falecimento do Tunico Maciel, bicampeão das motos, enorme futuro pela frente. E, bom, ele vai deixar uma lacuna gigantesca no mundo do Rali. Era um moleque, cara. O povo. O povo. Era um moleque ainda. 26 anos, cara. 26 anos. Novo de tudo. A gente fica... Queridos ouvintes, a gente sempre costuma falar que quando morre alguém no esporte ao motor é como se fosse o nosso... Familiar. Mas... Mais ainda, quando se trata de um nome que a gente tinha certeza que poderia alçar voos internacionais dos melhores. Tipo o quê? Um Dakar? Um Dakar. Sim. Por que não? De repente investir até no Mundial de Motocross. Ou então algum Mundial de Cross Country. Por que não? Sim, Mundial de Cross Country. Estava lutando pela vitória. Era ali um dos favoritos. Levou um tombo no caminho para Barreirinhas, né? O próprio Ricardo Martins, ele parou primeiro para socorrer e aí veio todos os outros pilotos de moto pararam junto para socorrer o Maciel. Foi removido de helicóptero para o Hospital UDI em São Luís, que é a capital do Maranhão. A título de informação, ele aparece na posição 23 aqui do... Aparece ainda na 23. É, estava bem pra caramba no... No rally. A organização dos certos tinha informado até no... Ontem, no domingo, que o piloto tinha sido levado para o hospital em estado estável e depois não tinha omitido mais divulgação... Divulgação médica. Estava na Ronda desde 2015. Os últimos dois títulos das motos foram deles. E ainda tinha também o bicampeonato brasileiro do Rally Cross Country para motos. Foi por isso que eu falei, no caso, o Cross Country. O Mundial Cross Country. Vocês têm alguma coisa para falar, gente? Bom, é aquela coisa, né? O Rally de longa duração, infelizmente, tem dessas. Periga acontecer. Assim como o Dakar, assim como os Sertões, Assim como o Guilherme Spinelli, alguns anos atrás, Deu um drible danado também na morte, né? Onde ele perdeu o controle numa ponte de madeira E o carro deu um loop onde bateu num poste. Então, assim, gente... Infelizmente, é uma vida ceifada de outra jovem promessa. Só que nessa parte do motociclismo off-road. E é um prazo meio esquisito, Porque fica um pouco de ossos do ofício, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, Até quem comentava isso era o... O Salvatore que apeta, né? É que, tipo, todo o... Quando você compra um ingresso para assistir um evento na... Como é que fala? Qualquer coisa. Fórmula 1, NASCAR, qualquer... Corrida de rolimã, qualquer... Sempre vem e aparece marcado no ingresso. Esporte motor é perigoso. Sabe? É tipo assim... Infelizmente... Infelizmente, é um risco que a gente meio que corre, né? Quando a gente está mencionando... Quando a gente está falando isso. Vez ou outra, a gente tem que ver aqui, Programa, anunciar que um... Um... Um dos... Uma das pessoas que ilustram o nosso programa Já não está mais entre nós. É chato isso? É chato? Fica um misto de... Muito chato. Tipo assim... Fica um misto de... Acontece com... Não deveria. Exatamente. É um troço... Exatamente isso. Um troço... É um misto de faz parte com porquê. É. Exatamente isso. Exato. Acontece. Mas não deveria. Mas acontece. Mas não deveria. Tônico... É... Vai em cima, com certeza, você está ouvindo. Obrigado pelo... Obrigado pelo... Por em tão pouco tempo ter deixado o seu nome no Esporte ao Motor. Familiares, amigos... Tanto do Tunico quanto do Matheus, claro. O Matheus nos gerou uma raiva porque a morte poderia ser evitada, mas... Claro que servem todas as condolências. Já é tenso a gente vir para um programa para anunciar uma morte e quem dirá duas. Você serve de consolo? Você serve de consolo? Morreram fazendo o que eles mais gostavam. Morreram fazendo o que gostavam. Subiram felizes. Com certeza. Eu estou me pensando, porra, eu ia ganhar aquela ali, velho. Eu ia ganhar aquela ali. Agora eles vão ficar analisando as pilotares deles lá em cima. É. Verdade. E a segunda morte que o... Que o mundo dos ralys nas motos perde, né? Porque no rali da cara foi o Paulo Gonçalves também. Outro brilhante nome. Sim, 2020 foi tenso por isso. 2020 deixou marcas. Vamos mudar de assunto, pessoal. Vamos começar a falar do riro do esporte ao motor nesse fim de semana. Das corridas, assim, que não tiveram notícias ruins, felizmente. Mas a gente vai fazer uma pequena mudança. Até pelo tempo desse bloco, a gente vai trocar um assunto. E nós vamos começar com a Stock Car. Stock Car. Que nós tivemos uma espécie de rodada tripla em Curitiba. Na verdade, foram duas etapas. A etapa oito foi só uma corrida. A etapa nove foi a rodada dupla. Tivemos duas vitórias de Thiago Camilo. Com duas corridaças. Também do Guilherme Salas. Chegou as duas em segundo. As duas primeiras. Tanto a do sábado quanto a primeira do domingo. Disputa sensacional entre os dois. Um passava, outro passava. Um segurava dali, outro segurava de lá. Foi uma disputa incrível. Aliás, esse Guilherme Salas é um moleque que vai dar trabalho. Tá no caminho do Serra, do Fraga, do Gomes. Tá no caminho. Pé no chão. Moleque é humildade pura. Na terceira corrida, aproveitando do grido invertido, o Gabriel Casagrande se impôs. Conseguiu mais uma vitória na carreira. Outro que fez uma corridaça foi o Nelsinho Piquet. E tivemos o Daniel Serra que tinha subido no pódio no sábado. Também subiu no pódio no domingo depois de um duelo alucinante e histórico contra Rubens Barrichello. No limite do respeito. Como devem ser os grandes pilotos. Forçar até onde o respeito ao adversário permitir. O Denis Navarro foi o outro que subiu no pódio na primeira corrida do sábado. Largou um pouco mais atrás e veio galgando posições. Estratégia perfeita. Fez o pit stop. Apareceu em terceiro. Investiu na primeira corrida e se deu muito bem. O fim de semana foi cercado de homenagens ao Amadeu Rodrigues. Inclusive a Hot Car teve o apoio da equipe do Andréas Mateis, da Ipiranga Racing. É que simplesmente os seus mecânicos também estavam acertando o carro da Hot Car. Parado no box, inclusive. Acertando o carro, fazendo acertos nos treinos livres. O Tuca Antoniazzi correu com o carro 2. Que é o carro do... O carro do... Que era o número que o... Que o Amadeu usava. Que o Amadeu... Quando usava quando piloto. As filhas... A Juliana e a Barra. Principalmente a Bárbara. Assumiram o comando da equipe. E bom, o Tiago Camilo foi o... Assim, ele foi o líder de todas as homenagens. Ele... Cansou de homenagear todo mundo. Ele exaltou ao máximo a sua equipe estar ajudando a Hot Car. E tem que ser assim mesmo. E... No pódio, quando ele venceu a primeira corrida no sábado. Ele colocou primeiro pra subir no pódio. As duas filhas do Amadeu. Não teve... Cara, a imagem do ano na estoque. A imagem do ano na estoque. Não teve quem não derramasse uma lágrima vendo aquela imagem. Foi incrível. Foi espetacular. E partiu... De uma categoria que a gente... Né, Eric? Esse tipo de ajuda. Esse tipo de homenagem. Esse tipo de união. Partiu. De uma categoria. Que sempre teve o pré-ífen conceito de ser categoria de gente snob. Pois é, né? E o mais curioso é isso. Você vê, tipo... É... Preconceito de categoria de gente snob é ótimo. Mas, tipo... É tão... É tão... Pode ser até assim... Pode até ser isso. Mas o pessoal que tá lá dentro dela... O pessoal que tá dentro dessa panelinha... Aquilo é uma... É uma... Assim... É uma panelinha bem forte. Porque o pessoal que tá dentro dela... O pessoal se... O pessoal se considera pra caramba. Sim, muito. Isso dá pra ver... Inclusive das vezes que a gente esteve em loco na... Na... Na estoque. Quanto que eles são unidos. Isso é um fato. E aí... Que pra quem vê pessoalmente... Justamente quebra esse pré-conceito... De que ninguém se importa com ninguém... O que é uma... Baboseira. Duelos na pista sensacional... Disputas... E o campeonato ganhou... Carlos Martins... E Eric Von Draxler... Uma... Vertente a favor... De um piloto... Justamente Thiago Camilo... Que há... Muito... Tempo... Merece um título. 2020 está começando a sorrir... De forma positiva pra ele. Ó... 222 pontos... E já dá uma disparada no campeonato... Porque o vice-líder... Que é o Ricardo Zonta... Teve um fim de semana... Meio complicado... E ficou no 198. Aí nós temos... Deixa eu até abrir... Queridos ouvintes... Ao vivo... Eu vou abrir... Aqui eu vou procurar o Instagram... Da... Da Stockard... Pra mostrar pra vocês... A classificação... Do campeonato... Porque é... Uma coisa... Inacreditável... E tem outras categorias... Que a gente vai falar hoje... Também... Nesse tipo... Já com... Os descartes... Tá pessoal... Thiago Camilo... 222... Ricardo Zonta... 198... Rubens Barrichello... 196... Ah... São três Toyotas... Só que a Chevrolet chegou... Em performance... Chegou e muito... Ricardo Maurício... 193... Daniel Serra... 190... César Ramos... 189... Gabriel Casagrande... 175... São... Do segundo... Ao sétimo... 23 pontos... Só... Erick Von Drax... Oi... Vai pegar fogo... Esse fim de campeonato... Ah... Jura... Cara... É... 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 Estacar... Estacar aquela coisa... Né... Quando os caras tão afim... A gente consegue... Passar um campeonato... Duca... Sim... Por aí... Né... Carlos... Ah... Com certeza... Cara... A arrancada do Thiago Camilo... Pra esse título... É mais do que merecida... César Ramos... Teve um fim de semana... Até certo ponto... Pra esquecer... Até certo ponto... Não... Totalmente... Pra esquecer... Deu tudo errado... Pra ele... Mas tá na disputa ainda... Sim... Sim... Pode ser... Esse fim de semana... É que ele coloque os três descartes... Por que não... Mas aí... Ele precisa ter resultados mais consistentes... Né... Voltar a flertar ali com o pódio... Quem sabe uma vitória... Porque até agora a vitória não veio... Mas... Não desmerecedor... Porém... Uma vez que os resultados dele... Se comparado... A quem... Usava o carro... A senhora Ana Beatriz... Que até o momento... Não se pronunciou... Devido aos mutretas... Que o familiar fez... Gente... Olha... Mais do que aberto... Quando você quiser falar... Bia... Nós somos fãs seus... E quando você quiser... Desplasta Bento... Pode falar... Mas enquanto isso... César Ramos tá aproveitando... E muito... A chance... Não... César Ramos abraçou a chance... Só que assim... Desculpa... César Ramos... Mas o Thiago Camilo... Merece o título primeiro... Fato... Desculpa... Gente... Tosso pro Thiago Camilo... Há muito tempo... Eu falei isso... Eu já devia ter ganho um título... 2018 foi um ano pra ele esquecer... Terrível... Terrível em resultados... Não chegou nem perto... De justificar um piloto que já foi vice-campeão... Aí em 2019 se recuperou bem... Sendo o piloto que mais venceu... E agora ele dá essa disparada... Uma disparada dessa em Goiânia... Fecha o campeonato... Porque tem as duas de Goiânia... E depois só a decisão em São Paulo... Uhum... Thiago Camilo tá numa vertente... Tá num... Momento positivo... O carro da Toyota anda bem... Né Eric... E... Ele merece também... Né Eric... Há quanto tempo a gente não fala... Que o Thiago Camilo merece um título... Tá na hora já... Né Felipe... Tá na hora... Tomara que... Que vingue realmente... Óbvio... A gente não fica... Ah não... Vamos torcer contra todos os outros... Não é isso... Mas o Thiago Camilo tá fazendo por... Por merecer... Enfim... Sair da fila... E ganhar um título... Como eu falei... Mais do que... Merecedor... E a equipe Hot Car... Queremos dizer... Que nós três... É... Nos tornamos agora... Fãs... Perpétuos... De vocês... E torcemos sim... Pra vocês continuarem... Seguirem em frente... Porque é isso que o Amadeu... Vai querer ver... Lá de cima de vocês... Faço... Concordo plenamente... Cara... Amadeu... Onde quer que você esteja... Você ganhou três fãs... Incondicionais... Aliás... O... 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 Olha que providencial... Eu tava... Eu tô meio off aqui... Eu tô vendo... Tava vendo aqui o YouTube... O YouTube apareceu aqui no... No... Nas indicações aqui... O vídeo antigo do Bandeirada... Falando de... De gente morrendo em Terlagos... Na... 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 Superbike... Coincidências, né? Coincidências... O esporte motor... Bom... Próxima prova da Stock Car... Goiânia... 23 de novembro... Com a Stock Light... A Stock Light não correu agora... Mas corre em Goiânia... Já que a Truck e a Copa HB20... Não vão correr em Goiânia... Vai só todo mundo pra Interlagos... Então... Dia 23 de novembro... Já há a primeira possibilidade... De fechar o campeonato... Difícil? Muito... Mas há a primeira possibilidade... Tiago Camilo já terá... Primeiro Match Point... A seu favor... Vamos pro intervalo, pessoal... Vamos fazer uma pausa... Oi? Bora! Bora pro intervalo... Daqui a pouquinho... A gente tá de volta...